Olá, segue nossa carga aqui ó, demonstração aqui, uma carga de RF, tá ó, vai com conector UHF ou N, ou N macho, tá, depende da versão do anúncio aí, tá bom, ó, produto de alta qualidade, alto desempenho, tá, suporta aqui 150 graus e 100 watts, tá, ó, só que para uso contínuo é até 50, 60 watts, mas se você precisar atingir aí 100 watts, ela suporta 100 watts, só que vai esquentar um pouquinho aí e não pode ultrapassar os 150 graus, tá bom, ó, todos os parafusos que aparecem, aparentes aqui, né, ó, esses aqui, esses do fundo e os frontais aqui e os laterais aqui estão embutidos, ó, são de aço inox, tá, feito para durar mesmo, ó, produto bonito e tal, ó, bem acabado, de alta qualidade, ó, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil e vamos deixar o link aqui, ó, exclusivo para compra aí, tá bom, gente, essa aqui é a versão de UHF, ó, só para a gente dar uma olhadinha na versão aqui de UHF aqui, ó, perdão, conector N aqui, Mesma coisa, ó, acabamento, tá bom, alta qualidade, ó, e as dimensões aqui, ó, 125 milímetros, tá, na ponta do conector aqui, ó, até o final aqui, ó, é da 125 milímetros, deixa eu deixar mais ou menos aqui, ó, tá bom, ó, 125 milímetros, aí ela tem, possui aqui, ó, 50 milímetros de largura e 40 milímetros de altura, tá bom, e é isso aí, ó, produto de alta qualidade aí, ó, vamos deixar o link aqui para compras exclusivas, tá bom, você vai poder comprar no boleto, no cartão de crédito ou até em 10 vezes no cartão se desejar, e aproveitando aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui, será um prazer em poder me ajudar, tá bom, ó, empresa nacional aqui, com mais de 6 anos de mercado, ó, lançamento aqui, é ideal aqui para quem vai medir VSWR em cabos, você não precisa levar aquela carga pesada, leva essa conector lá na ponta do conector lá e consegue medir o cabo, se tá bom ou se tá ruim, ou se vai para campo mesmo, né, precisa carregar aquele trambolho pesadão, né, leva essa aqui que ela vai suportar e você vai saber se o equipamento tá bom ou ruim, né, que é importante em campo, né, essa BC tem 71 ou 102 watts, essa BC tá funcionando ou não, é isso aí, ó, produto de alta qualidade, tá gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí e até a próxima aí, valeu aí, tchau, tchau, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, hein, muito obrigado, um abraço.